A gerência de turismo do município de Rolim de Moura realizou uma reunião com empresários do comércio de venda de carros para a organização de um evento, a fim de movimentar o comércio local. A gerência de turismo está criando estratégias para fomentar Rolim de Moura para os negócios. O setor de turismo tem tentado desenvolver um trabalho no nosso município de turismo econômico. Nós temos aqui um setor educacional que acaba trazendo pessoas de outros municípios para cá, que é um turismo econômico. Nós temos o setor da gastronomia, lanchonetes, restaurantes também, que acabam trazendo pessoas de outros municípios para Rolim de Moura. E esse segmento também de venda de veículos usados também é muito forte em nosso município. Então foi proposto aos donos de empresas que revendem veículos seminovos um evento em que todos se unam para poder formar um grande feirão do automóvel aqui em nosso município. Os donos de garagem acabaram gostando da ideia e vamos desenvolver esse trabalho ao longo dessas próximas semanas para que a gente possa realizar um evento junto à população, junto aos donos de garagem, para que seja algo diferencial em nosso município e que se torne com frequência aqui em Rolim de Moura.